Aquele dinossauro ali, ó, vou chegar perto pra mostrar pra vocês, ó. Parece que o dinossauro tem moicano, mano, aí que? Esse aqui é o dinossauro Neymar. É zoeira, mano, esse aqui é o dinossauro, nunca vi esse dinossauro na vida. A textura desse Adam é muito top, ó, o rabo balançando. Vai ter esse dinossauro aqui, vai ter alguns aqui, ó. Mas eu vou atrás de cada um, ó, eu vou tá spawnando aqui, ó. Vamos lá, ó, vai ter esse aqui, ó, Velociraptor, que vocês conhecem aí, ó. Olha lá, a textura dele é muito top, o barulho deles também é muito foda. É real mesmo, realista. Vai ter esse aqui, ó, que é o Megalociraptor, que parece mais aquele, o viado lá. Todo mundo conhece, é viado? Acho que é viado que chama. Esqueci o nome. Vai ter esse aqui também, ó, Sinoceratops. Vai ter esse aqui também, ó, Sinoceratops. Que vai ter esse aqui, esse aqui é um dos dinossauros que eu acho mais da hora, mais foda. Esse dinossauro aqui, ele é muito foda mesmo. É verdade. A textura dele é muito foda, ó, o rabo balança, como vocês estão vendo aí, ó. Deixou o Velociraptor batendo nele, mano. Ah, não é possível, mano. Deixou o Velociraptor, ó, vai gritar pra lá, mano. Tá doido, maluco. Vai ter escrito também, ó. Bicho, esse aqui parece mais o Tigre de Sabre. Muito top. Quem assistiu já era do Gelaí, vai saber quem é o Tigre de Sabre. Mas aqui já tá escrito Sabertod. Agora esse aqui vai ter o Tiranossauro Rex. Ah, esse aqui é o famoso, né, mano? Esse aqui é o famoso Tiranossauro Rex, fi. É mesmo, é? Tem como não, mano. Ele é muito foda. Bicho, Alá, Isa, ataca o Villard, mano. Tô atacando uns Villard, velho. Tô nem aí, mano. Depois eu ajudo vocês aí, Villard. Aham, sei. Aí vai ter esse aqui também, ó. Caramba, esse aqui parece uma galinha gigante, mano. Aí vai ter esse aqui, ó. Anquilosauros. Esse aqui parece um Tatu gigante. Aí vai ter esse aqui também, ó. Xunossauros. Ó, lembrando, ó. Antes de eu acabar de mostrar pra vocês algumas coisas aqui, ó. Não vou estar mostrando tudo porque tem muita coisa. Vou estar mostrando alguma coisa por si, mas vou estar mostrando uma coisa muito foda no final. Não saia do vídeo. Assista tudo o vídeo até o final que eu vou estar mostrando pra vocês, mano. Mano, uma surpresa foda. Vocês vão gostar. E eu vou estar mostrando pra vocês o porquê. Vocês devem baixar esse arão aqui. Vamos lá, ó. Vai ter esse aqui, ó. Esse aqui. Acho que eu já dropei ele, né. Não, esse aqui é o pequenininho, ó. Mano, a textura deles, mano. Balançando o pescoço. Muito foda. Vai ter esse também, ó. O Ollie. Vai lá, muito foda. Também parece um renoceronte gigante. Vai ter esse aqui também, ó. Esse aqui, ele é muito foda. Eu lembro de assistir desenho que tem ele. Ele é muito foda mesmo. Ele parece um dinossauro Rex. Mas ele é mais pequeno e ele é forte pra caramba. Vou estar pegando esses aqui, ó. Essa fileira aqui. Vamos lá. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Esse aqui é o Gigantoraptor. Eu não entendi o que ele falou. Esse aqui é esse gigantoraptor. Eu não entendi o que ele falou. Caramba, tá aqui. Mano, é muito foda a textura. Muito, muito foda mesmo. De verdade. Bem louco. Vai ter esse aqui também, ó. Brachiosauro. Ah, esse aqui é o pescoçudão lá. Daora, top demais. Vai ter esse aqui também, ó. Esse do Egossauro. Eita. Esse aqui também, ele é daora também, pra caralho. Mano, todos os dinossauros aqui é daora, né. Mas um tem a textura melhor que o outro. Esse aqui é o pescoçudão pra frente, ó. Foda também. Os nomes é tudo estranho, velho. Vou ler não, mano. Vai ter esse aqui também. Ah, vai ter esse aqui, ó. Vou estar droppando. Caramba, esse pescoçudão aqui. Esse aqui. Vai ter esse aqui também. Eita, calma aí. Caramba, esse aqui é o Neymar lá que eu falei pra vocês. É, isso é uma piada bem gostosa. De Moicano. Vai ter esse aqui, ó. Foda também. Colorido. Sai é louco. Calma aí. Ah, várias cores, ó. Bom saber. Vamos lá, vamos sair daqui de perto, ó. Agora esse aqui é os últimos que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vai ter esse. Já droppou dois uma vez ali. Vai ter esse aqui, ó. Caramba, mano. Olha o barulho dele. Mano, muito foda, mano. Acho que é o mesmo. Ah, é o pequeno e o grandão, ó. Top demais, mano. Vai ter esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é aquele que voa lá, mano. Foda também. Será que ele voa? Ah, acho que ele voa sim, mano. Tá com preguiça. Vai ter esse aqui também, ó. Vixe, vai ter o pequeno e o grande. Vai ter esse aqui, ó. Caramba, que top. Parece um bicho preguiça. Ah, um bicho preguiça gigante, mano. Que top, véi. Parece um bicho preguiça, mano. Acho que é bicho preguiça. Vai ter o mamute, mano. Esse aqui que é o mais foda. Um mamute, mano. Aí a textura. Ah lá, tá voando. Olha a textura do mamute, do bicho preguiça gigante. Vai ter esse aqui também, ó. Sabe o que tinha que ter aqui, mano? Cofé! Cobra, tá ligado? Gigano boas. Gigano boas. Como chama aquela cobra gigante lá? Mas vocês vão saber aí. Aquelas é... Lá da época do dinossauro. Podia também ter o megalodon. Ia ficar top demais, mano. Aí vai ter esse aqui, ó. Que é o último. Ah, ele abre aqui, ó. Ele abre do lado deles, ó. Top, top demais. Cheio de dinossauro aqui. Vou sair daqui. Ó, e aqui vai ter aqui, ó. Algumas coisas que dá pra você montar, domesticar. Eles, mano. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá. Todos os dinossauros aqui, ó. Que dá pra você domesticar. Vai tá o nome aqui, ó. Então, eu vou saber pra vocês isso aqui. Algumas coisinhas que eu achei interessante. Vai ter o apito também. Aí vai ter alguma coisinha aqui, ó. Quer ver, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma palha, mano. Nem sei pra que serve. Nem eu. Mas o da hora é isso aqui, ó. Que eu ia falar pra vocês. É isso aqui, ó. Essa roupa de camuflagem. Olha essa roupa de camuflagem. Essa roupa de camuflagem aqui, ó. Quando você coloca ela, os dinossauros não te atacam. E também vai ter essa mão aqui que parece a mão do... Do Thanos, mano. Parece a mão do Thanos, mano. Não sei pra que serve isso aqui, não. Aqui também, ó. Vai ter essa mesa aqui. E vai ter essa mesa aqui, ó. Aí com pele de dinossauro, você faz as armaduras. Com pele de dinossauro. Aí, ó, viu, ó. Assim você faz a mesa, o trabalho. Algumas coisinhas tá bugada. Algumas coisinhas que esse addon vai fazer tá bugada. Mas esse addon é muito toque. É pra você se divertir bastante com os dinossauros que tá aqui. Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E eu vou ficando por aqui. Falou!